Depois de tantos formalismos, chegou finalmente o momento de aprendermos a programar orientado a objetos. Meu nome é André e essa aula faz parte de um curso de programação orientada a objetos que eu estou dando na Unicamp. E se você não assistiu as aulas anteriores, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a este, onde eu preparo uma série de elementos que eu vou usar hoje. Então, até agora, a gente tem falado de uma forma indireta, contornando a orientação a objetos. Eu dei uma aula onde eu falei dos conceitos por trás, as raízes, da forma como a gente vê o mundo, etc. Só que na hora de fazer a programação, na hora de construir coisas orientadas a objetos, a gente precisa de algum formalismo. E aí eu quero retomar uma pergunta que eu já tinha mostrado antes, por que nós formalizamos alguma coisa? E daí, eu falei, quando eu falei sobre formalização, de três coisas. Primeiro, a formalização é uma ferramenta para pensar um problema. Então, você materializa a coisa e consegue pensar no problema. A formalização é importante, porque ela é uma ferramenta de comunicação. Você vai ver que você vai usar a orientação a objetos em vários contextos, inclusive quando você está projetando o sistema. E vai ser importante algumas ferramentas que são baseadas, orientadas a objetos, para você discutir com os usuários ou com outras pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento do sistema. Ela também é uma ferramenta de acordo e conformidade. Então, ao formalizar, você consegue debater com as pessoas e ver se todos estão pensando do mesmo jeito. A gente tinha tratado isso já no outro vídeo, eu estou só repassando. E eu venho bater na tecla aqui, que a orientação a objetos, ela é uma combinação muito inteligente da forma como a gente abstrai o mundo e as coisas, que a gente viu no último vídeo, e ela também é uma poderosa estrutura de dados e programação. E hoje eu vou mostrar como isso acontece com um exemplo prático, e a gente vai retornar àquela questão do empréstimo. E hoje a gente vai casar as duas visões. A ideia de que o empréstimo é alguma coisa que os usuários abstraem, então você consegue imaginar que o empréstimo é uma maçã, onde alguém pega o dinheiro emprestado, e aí você pode pensar nisso como sendo um objeto. Mas o empréstimo também, e eu vou casar essas duas dimensões, ele pode ser tratado como se fosse uma máquina, em que eu coloco parâmetros e essa máquina me calcula, por exemplo, automaticamente, a próxima parcela de um empréstimo. Então, essas duas facetas que a gente vem tratando de forma independente, agora elas vão se juntar e a gente vai entender como elas se casam na programação orientada a objetos. A gente também, então, vai falar um outro exemplo mais simples ainda que o empréstimo, que a gente vai tratar em paralelo aqui, que é o exemplo do círculo. Imagina que você tem círculos e você quer criar um programa que representa círculos de tamanhos e posições diferentes, certo? Então, a ideia, quando você começa da orientação a objetos, lembre-se, ele é ao mesmo tempo uma abstração e uma estrutura de dados de programação. Então, primeiro, você vai pensar assim, você vai partir do mundo real, que a gente chama de universo de discurso, e vai tentar, a partir do universo de discurso, criar um tipo de representação. A gente vai identificar nesse universo de discurso objetos, que a gente vai chamar de instâncias, e vai generalizar esses objetos em uma classe, uma categoria que representa genericamente esses objetos, certo? Aí a gente vai tratar com a ideia de que você tem as instâncias, os objetos, as entidades que têm valores, e o estereótipo que define genericamente que atributos eu preciso usar para descrever aquilo. Eu estou puxando aqui um exemplo na área de classificação de plantas, para mostrar que, na verdade, isso que a gente vai fazer na programação oriental do objeto, toda vez que você quer, de alguma maneira estrutural, formalizar algum conhecimento, então a gente poderia imaginar quem cataloga espécies de plantas, está fazendo um processo semelhante. Então, a gente vai começar agora na parte formal, e eu vou começar falando de objetos, certo? O que é um objeto? Então, agora, a gente vai criar uma definição formal de como a programação oriental do objeto percebe, percebe e representa um objeto. Então, se a gente fosse pegar no dicionário, está certo? O dicionário diz que um objeto é uma coisa que se apresenta com caráter fixo e estável à nossa percepção, e é mais ou menos essa a ideia do que a gente usa como critério para escolher um objeto, né? Na programação oriental do objeto, a gente vai ver três aspectos fundamentais que a gente vai estudar hoje. Identidade, todo objeto tem uma identidade, todo objeto tem atributos, e todo objeto tem um comportamento. Essas três coisas são as coisas que caracterizam o objeto na programação oriental do objeto, está certo? Então, o objeto, ele vai partir, geralmente, de um objeto que a gente chama de universo de discurso, que é o universo que a gente quer representar, certo? Ele tem que ser possível identificar esse objeto de forma distinta dos outros objetos. Isso aqui são características que você vai aprendendo com o tempo, que vão te ajudar a modelar, a perceber dentro do teu contexto, o que você vai escolher para ser objeto. E ele tem uma existência independente, e aí, vocês vão ver nas estruturas que a gente vai construir, que ele tem estruturas para, por exemplo, manter o estado dele, isso vai gerar uma existência independente. Então, aí a gente pode imaginar, eu posso abstrair uma pessoa como sendo objeto, um livro, né? Mas coisas abstratas também, um departamento, uma categoria, um empréstimo, como a gente vai ver aqui. Então, vou começar com o exemplo do círculo. Vamos tentar imaginar como um círculo poderia ser caracterizado por um objeto. Aí, uma coisa interessante que você vai ver no caso do círculo, é, você vai partir do que a gente chama de universo de discurso, né? Que é como eu encontro círculos no mundo real, né? E aí, eu poderia dizer assim, bom, para diferenciar um círculo do outro, eu vou escolher atributos que representam cada um desses círculos, certo? Que diferenciam esses círculos. Então, os atributos, que a gente vai começar a aprofundar daqui a pouco, eles permitem que a gente diferencie o círculo da esquerda do círculo da direita, além da identidade, obviamente, né? Não é, é, acontece às vezes de dois objetos terem os mesmos atributos e terem identidades diferentes, porque são dois objetos diferentes. Então, a identidade é uma coisa que depois a gente vai entender em mais detalhes como é que a programação orientada ao objeto resolve isso, que dá a individualidade, por exemplo, de cada círculo, tá certo? E, além disso, tem um conjunto de atributos. Nesse caso, eu escolhi como atributos as coordenadas do centro do círculo e o raio. E aí, eu consigo diferenciar esse círculo daqui, desse círculo de cá, certo? Bom, então, a gente diz o seguinte, esse objeto, ele tem duas coisas que nos chamam a atenção e que a gente vai guardar aqui, que é uma identidade única e a gente vai entender que a ideia de identidade é uma tentativa de digitalmente representar um problema que existe, uma questão que existe no mundo real. Qual é a questão que existe no mundo real? É que cada objeto do mundo real, ele é único, né? E, às vezes, então, ele não se mistura com nenhum outro objeto, né? E essa coisa de que cada objeto é único é o que a gente poderia chamar de identidade do objeto. A identidade na orientação a objeto, ela tenta representar esse mesmo conceito, só que agora digitalmente. É claro que essa identidade, a gente vai ver mais tarde, ela não é necessariamente um nome. Geralmente, é uma representação interna, um número gerado internamente, que é o único no sistema inteiro que diferencia aquele objeto dos outros. Mas isso a gente vai entrar em mais detalhes mais pra frente. Você só precisa entender, por enquanto, que cada objeto tem uma identidade. A outra questão são que os objetos, eles definem valores para os atributos. E esses valores também diferenciam eles dos outros objetos. Então, vamos tentar pegar esse conceito agora. Eu queria que você desse uma pausa e pensasse como isso se aplicaria no seu empréstimo, que a gente já vem trabalhando aqui o exemplo do empréstimo, não é? Como é que isso se aplicaria no exemplo do empréstimo? Pensou? Então, no empréstimo, eu posso pensar a mesma coisa. Eu posso imaginar vários empréstimos que acontecem no universo de discurso. Então, no mundo real, pessoas diferentes, em bancos diferentes, perdem empréstimos com características diferentes. E na hora que eu mando isso para a minha representação abstrata, eu vou tentar representar esses empréstimos com os valores dos seus atributos. E aí eu vou escolher atributos que eu acho relevantes para representar. É claro que aqui eu estou simplificando para caramba, porque eu poderia querer representar quem foi que tomou o empréstimo e várias outras coisas. Mas o nosso foco aqui é simplificar bastante. Então, eu decidi que para representar cada uma das instâncias ou cada um dos empréstimos diferentes que eu tenho, eu vou colocar o valor inicial da parcela, lembra aquilo que a gente viu lá nos primeiros slides? Que é o S, o número de prestações, que é o N, e os juros, que é o J. Tá certo? Se você não está entendendo o que eu estou falando, é melhor você assistir os vídeos anteriores que a gente vem trabalhando com esse exemplo do empréstimo já há um tempo. Bom, então, o empréstimo 1 tem seus atributos, o empréstimo 2 tem seus atributos. Lembrando que existe uma identidade, certo? Cada um tem sua identidade. O que significa que eu poderia ter dois empréstimos exatamente com os mesmos atributos S e N e J, só que com identidades diferentes. Por exemplo, porque foram empréstimos feitos para duas pessoas diferentes. Tá certo? Então, a identidade é o que garante que aquele objeto é único e diferente de todos os outros. Tá? Bom, então, a gente tem para o objeto empréstimo a identidade que eu, por enquanto, de uma forma simplificada, estou representando com um nome assim. Mas depois eu vou mostrar que existe um sistema complexo para... Complexo não, mas sofisticado para representar essa identidade de forma única no sistema e os valores dos atributos. Certo? Bom, agora que a gente entendeu a ideia de objeto dentro desse contexto, a gente vai migrar agora para a ideia de o que é uma classe, então. Como é que eu represento uma classe? Então, a classe, ela é uma generalização, né? Ela vem lá de... Aqui tem a definição no dicionário, né? Numa série ou num conjunto, grupo ou divisão que representam características dos atributos semelhantes. note que associado à ideia de classe está a ideia de caracterizar aquilo que eu estou querendo representar genericamente a partir de seus atributos que aqueles elementos têm em comum. Então, uma das... Um dos grandes caras que classificou as coisas foi o Lineiro quando fez a classificação dos animais. Então, ele tentou organizar categorias que representavam grupos de animais e características para esses grupos de animais. Então, quando a gente representa uma classificação, tá certo? De objetos, tá? O que que a gente identifica, né? É... O comportamento, então, por exemplo, se eu quiser dizer assim, objetos são empréstimos. O que é o comportamento de um empréstimo? Ou, se eu estivesse classificando animais, pássaro, quais são... Qual é o comportamento do pássaro? Voar. Então, eu vou tentar dizer assim, todos os objetos desta classe, que é uma generalização de vários objetos, elas têm um comportamento comum e características em comum que eles possuem. Por exemplo, os pássaros têm asas. Aí eu posso colocar o tamanho da asa é uma característica, não é? Então, a classe, ela tem essa tendência natural a nos fazer pensar de forma genérica duas coisas, né? Então, a classe representa, ela generaliza um conjunto de objetos, e eu já mostrei isso em vídeos anteriores, né? Então, ela genericamente representa um conjunto de objetos. E aí, o que a gente vai tentar fazer nesta generalização no nosso modelo formal é pensar quais são os atributos que vão descrever todos os objetos dessa classe. Então, se esses objetos têm atributos em comum, e é isso que me fez escolhê-los como classe, quais são os atributos? Por exemplo, se eu estivesse falando de uma esfera, uma bola lá, podia ser o peso, o raio, a cor, né? E os métodos que definem o comportamento desses objetos, que a gente vai ver daqui a pouco que faz eles se comportarem, tá? Então, o que a gente vai perceber na orientação objeto, e a gente vai devagarinho nesse processo, não se apresse, é que os objetos que a gente começou a falar, eles são organizados e divididos em grupos chamados classes. Então, a gente pensa nos nossos objetos, na orientação objeto, a partir de conceitos genéricos de classe. Eu vou tentar, primeiro, pensar nessa categoria que é a classe, que descreve um conjunto de objetos, e a partir dessa classe eu vou gerar cada objeto, tá certo? Então, por exemplo, se eu quero descrever uma pessoa num sistema orientado a objeto, a primeira coisa que eu vou fazer é pensar na coisa mais genérica, que é a classe pessoa que representa todas as pessoas no meu sistema. E a partir dessa classe pessoa eu vou instanciar, a gente chama de instanciar, que é gerar cada objeto da classe. Então, na orientação objeto a gente começa da classe e pensa os objetos como instâncias, não é? Dessas classes. então, os objetos da mesma classe vão ter o mesmo conjunto de atributos, tá certo? Os valores podem ser diferentes entre eles, mas os atributos que vão ser escolhidos são os mesmos para todos daquela classe e vão ter o mesmo conjunto de métodos. Daqui a pouco vocês vão entender isso melhor. Então, a gente vai, no nosso modelo orientado a objetos, falar aqui recorrentemente de atributos e métodos. O que que são atributos? Atributos vão ser os dados que vão ser guardados ou que vão se representar a cada instância do meu objeto. Então, toda vez que eu tiver um objeto eu vou ter um conjunto de valores que vão representar aquela instância, tá associando aquela instância e isso eu chamo de atributos. Eu já dei exemplos antes disso, não é? E o que que são os métodos? Os métodos elas vão definir o comportamento do meu objeto, as coisas que o meu objeto pode fazer. Se a gente voltar àquele conceito de tipo abstrato de dados, os métodos são as operações que o meu tipo abstrato de dados suporta. Lembrem-se que uma coisa que eu quis mostrar para vocês é que a orientação objeto ela tem raízes nessa ideia do tipo abstrato de dados, não é? Ela tem essa inspiração do ponto de vista da estrutura e os métodos eles refletem bem isso porque lá nos tipos abstratos de dados a gente falou que um tipo abstrato de dados vai ser definido pelas operações que você faz. Aqui a mesma coisa, você vai definir que tipo de métodos que caracterizam o comportamento do seu objeto. Então a gente vai começar pensando nos atributos e a gente vai gradativamente entrando nesse universo formal, tá certo? Então a gente vai começar pensando assim, um círculo. o círculo é como eu falei para vocês o que eu tenho o que diferencia cada círculo é a sua identidade e os valores dos atributos que podem ser diferentes entre os círculos como esse exemplo que eu mostrei aqui. Agora a gente vai acrescentar a ideia de classe. O que é a classe aqui? A classe ela generaliza a ideia de círculo, tá? Então eu vou criar eu vou pensar numa classe círculo que vai representar todos os possíveis círculos do meu sistema. E na hora que eu represento essa classe círculo eu escolho quais são os atributos que eu quero para representar cada instância ou cada objeto que pertence a essa classe. Nesse caso eu escolhi representar o centro e o raio. Então a classe ela não dá valores para o centro e o raio porque a classe é uma coisa abstrata que representa o conjunto inteiro. Ela só diz quais são os atributos que estarão disponíveis. Depois cada objeto esse aqui por exemplo vai dar valores na hora que você cria a instância você tem que dar valores para os atributos para aquela instância. Então esse círculo por exemplo tem o centro 4582 e o raio 50. A mesma coisa vai acontecer para esse outro círculo aqui. Como eu já falei eu posso ter dois objetos com os mesmos valores de atributos mas as identidades vão ser diferentes que aqui ainda persiste o conceito. de identidade Então resumindo a classe ela vai dizer quais são os atributos que estarão disponíveis para todos os objetos daquela classe e cada objeto vai dar valores a esses atributos e tem uma identidade única no sistema Vamos fazer o mesmo exercício com o empréstimo eu queria que você desse uma pausa nesse vídeo e tentasse pensar como é que você faria isso com os empréstimos Pensou? Vamos ver aqui agora como é que foi feito Então novamente eu vou pensar genericamente no empréstimo certo? O que que caracteriza um empréstimo genérico um objeto empréstimo né? Então eu vou criar essa classe empréstimo que representa genericamente algum tipo de empréstimo mas não um empréstimo específico genericamente aí eu decidi aí eu decidi que os atributos que eu quero para o meu empréstimo são o valor inicial do empréstimo o número de parcelas e os juros isso é o que caracteriza a minha classe então a classe ela não dá valores ela só diz são esses os caras depois cada empréstimo que eu representar ou cada objeto que é uma instância da classe ele vai dar valores então por exemplo esse primeiro empréstimo tem parcela inicial 200 número de 5 parcelas 1% de juros esse outro empréstimo dá esses outros valores e eles têm identidades diferentes porque eles são dois objetos são dois empréstimos feitos para pessoas diferentes eles vão ter identidades diferentes então aqui a gente tem a classe as instâncias dessa classe que são os objetos e tudo isso está representando cada objeto desse na verdade do meu sistema que pertence a essa classe está representando um fato do meu universo de discurso certo então novamente retomando o resumo o empréstimo a classe empréstimo define quais são os atributos que vão estar disponíveis para o meu empréstimo e o objeto dá valores para esses atributos tá agora eu quero eu tenho trabalhado com a visão abstrata eu tenho pegado a ideia abstrata de empréstimo ou de círculo e tenho trazido para uma representação agora eu quero trazer a outro lado que é aquela ideia que o empréstimo ele não é visto só como uma abstração do mundo real mas no ponto de vista computacional eu quero criar um modelo que ele se comporte como se fosse uma maquininha de calcular empréstimos certo então eu quero isso aqui olha eu quero uma máquina que seja uma máquina que calcula empréstimos que eu vou de alguma maneira pedir para ela calcular cada um dos empréstimos para mim não é e essa maquininha que eu quero construir e que daqui a pouco a gente vai explorar mais ela vai guardar não é o que a gente chama do estado da máquina que são aqueles atributos que a gente definiu que são importantes para caracterizar o meu empréstimo tá certo bom aí olha só que coisa interessante e a gente vai caminhar nessa direção aqui nesse universo das máquinas eu quero representar uma coisa que eu até desafiei vocês para fazer em exercícios anteriores eu quero ter uma máquina eu quero ter um modelo de máquina que eu vou chamar de classe que vai me dizer quais são as operações disponíveis e quais são os atributos que eu quero guardar para representar o estado daquela máquina tá certo depois para cada empréstimo eu quero criar uma cópia dessa máquina com valores que guarde valores específicos tá vendo aqui ó valores específicos para aquele empréstimo então eu vou ter uma máquina para esse objeto uma outra cópia dessa máquina para esse objeto então a gente vai ver que na orientação objeto ele define uma estrutura super poderosa em que eu consigo definir esse modelo de máquina genérico que eu vou chamar de classe e aí depois para cada empréstimo eu consigo criar uma instância dessa classe ou uma cópia dessa máquina com valores daquele empréstimo e ela vai funcionar para aquele empréstimo tá certo bom agora eu falei que a gente está aqui para falar de formalismos né então a gente vai começar a se aproximar ao modo formal como formalmente num sistema eu represento na orientação objeto uma classe certo bom eu vou mostrar duas vertentes a primeira vertente é uma vertente que é usada para fazer o que a gente chama de modelagem ou projeto essa forma de representar ela não é usada para programação ela é usada quando você está projetando o seu sistema bolando ele organizando as partes dele por que que isso é importante porque a gente vai ver que na medida que o nosso sistema cresce que a gente é interessante a gente ter algum tipo de formalismo que nos permita graficamente representar as classes os objetos etc e esse formalismo gráfico que a gente vai usar aqui se chama UML que quer dizer Unified Modeling Language o que que o UML faz? O UML é um padrão que foi criado em 97 pela AMG e a ideia dos caras era ter uma forma um formato formal padronizado de representar graficamente coisas que você faz na orientação objeto então vamos pegar os caras que a gente veio definindo daqui e vamos ver como é que é isso em UML por exemplo a gente viu a classe círculo que tinha o centro e tinha o raio isso em UML é representado graficamente assim daqui a pouco você vai entender porque que tem três compartimentos mas é assim que representa são três retângulos um retângulo com três divisões na primeira divisão que é a de cima fica o título da classe nesse caso círculo tá certo? então para a classe empréstimo a gente vai fazer assim eu tenho uma representação com três divisões e o nome da classe e aí eu posso representar uma classe para a pessoa uma classe para livro uma classe para círculo eu posso criar classes para representar as coisas dessa maneira e em Java e se eu quiser em Java na linguagem agora vamos em linguagem de programação Java agora eu quero representar uma classe em Java como é que eu faço em Java que é a segunda vertente de formalização a gente usa a cláusula class você escreve class para dizer que você quer criar uma classe e escreve o nome da classe no caso círculo certo? no Java é muito usual que o nome da classe comece com maiúscula ok? é usual então eu recomendo que você faça isso tá? por enquanto a gente sempre vai dizer que a nossa classe é pública a gente sempre vai preceder o nome da classe de public ah André mas por que tem esse public? a gente vai entender mais na frente porque depois a gente vai ver que na orientação objeto eu consigo controlar o que a gente chama de visibilidade e fazer um encapsulamento mas ainda não é o momento por enquanto coloque esse public antes do nome da classe então para fazer uma classe em Java é desse jeito você vai escrever public class o nome da classe abre chaves e fecha chaves e a sua classe vai estar dentro dessas chaves tudo que você quiser definir da classe vai estar entre chaves tá? eu não vou fazer o dos empréstimos eu vou desafiar que a parte do Java que você faça então o exercício dessa aula é no final você sair com uma classe que represente o seu empréstimo tá certo? então você vai tentando mapear como é que você faria uma classe empréstimo aí você já está vendo o caminho das pedras bom aí tem uma segunda parte que é a parte dos atributos tá certo? como é que eu represento aqueles atributos que eu acabei de mostrar? tá então é como eu já falei para vocês cada instância ou cada objeto define valores para esses atributos então vamos pensar primeiro em o ML tá? vamos voltar ao ML então no ML como é que eu represento esses atributos que vocês estão vendo aí? eu coloco no segundo compartimento a listagem dos atributos um em cada linha certo? e aí eu coloco o nome do atributo dois pontos o tipo tá certo? não tem um modo muito formal de fazer isso a gente pode usar a tipagem do Java se a gente quiser por exemplo certo? aqui eu estou mostrando como é que eu faria o ML a classe empréstimo eu colocaria os atributos aqui s dois pontos float n int j float tá? e eu posso criar classes com os atributos de uma pessoa por exemplo nome telefone um livro sbn típico autor e o círculo né? é essa forma em o ML os atributos são chamados de propriedades em o ML tá? então eu estou colocando entre parênteses propriedades porque na linguagem de o ML acho que é comum chamar de propriedades esses atributos como é que eu faço atributos em Java? bom em Java os atributos eles são definidos dentro da classe certo? note é muito importante se a gente pensar que a classe ela não dá valores para os atributos a classe ela apenas diz quais são os atributos que objetos daquela classe vão ter certo? então por exemplo eu estou definindo a classe círculo aqui tá vendo? aí eu estou dizendo que a minha classe círculo tem três atributos tem três atributos que é a posição x do centro a posição y do centro e o raio é assim que eu defino eu defino como se eu estivesse definindo variáveis como vocês já viram em Java ou em c certo? eu vou listando dentro da minha classe os meus atributos a forma de listar é igual como são as mesmas regras que você faz no c e que você aprendeu a fazer no Java você vai colocar o tipo e aí você pode listar quantos você quiser separado por vírgula e termina por ponto e vírgula e aí você organiza como você quiser mas as regras são as mesmas então aqui eu defini três atributos para minha classe círculo note quando eu estou definindo a classe os atributos eles ainda não existem e aí você vai entender melhor esses atributos eles são só um projeto de atributos eu só estou dizendo o seguinte quando for criado um objeto daquela classe esses atributos estarão disponíveis e eu vou dar valores para eles se você lembra de como você aprendeu a fazer estruturas em C isso é como se fosse um tipo de estrutura não é? é uma coisa que ainda vai existir e aí você pode usar isso como para quando você criar um objeto uma instância daquela estrutura então uma instância da classe você vai poder dar valores tá? bom os tipos estão aqui eu já tinha mostrado esses tipos quando eu falei do Java são os mesmos tipos que você pode usar na linguagem estão aqui disponíveis tá? e bom então eu falei do que que de como é o que que é uma classe que objeto é uma instância de uma classe e a gente aprendeu a fazer uma classe só que agora eu quero mostrar como é que você da classe vai para a instância certo? então para fazer isso é a gente vai aprender o seguinte todo objeto é instância de uma classe então a gente começou da classe que é a representação genérica que representa um conjunto de possíveis objetos o objeto então ele é instanciado toda vez que eu digo que eu instancio eu estou gerando um objeto que faz parte de uma classe toda vez que eu gero uma instância eu tenho um sistema internamente cria uma identidade única para aquele objeto que por enquanto a gente não vai ver essa identidade ela fica escondida mas depois a gente vai fazer uma dinâmica em sala para a gente aprender a descobrir essa identidade dos objetos é uma identidade interna que ele cria então toda vez que você cria um objeto o sistema cria internamente uma identidade para ele e além dessa identidade ele tem um estado que são os atributos que são valores que são dados para os atributos que você definiu na classe então você disse que vai ter aqueles atributos na hora que você cria o objeto você tem que dar valores para esses atributos certo? então a classe ela pode ser importada de uma biblioteca ou definida pelo programador por enquanto a gente vai ver a situação em que a gente cria a classe né? nossa minha aumentou epa estão me vendo aí estão com saudade bom ok agora para se instanciar um objeto a gente vai usar o construtor certo? então a gente vai surge a ideia do construtor tá? mas daqui a pouco eu mostro detalhes sobre a história do construtor por enquanto eu quero então relembrar né? eu tenho um círculo que é uma classe e aí na hora que eu defino a classe eu digo quais são os atributos que aquela classe tem então eu vou chamar um construtor que é o que constrói um objeto certo? e ele vai gerar uma instância na hora que ele gera isso ele vai dar uma identidade que é uma coisa que fica escondida no sistema depois a gente vai entender como a gente olha isso e vai e a gente vai ter que dar valores para os atributos certo? bom a mesma coisa o empréstimo né? então você diz quais são os atributos do empréstimo é uma classe na hora que você cria uma instância que é um objeto do empréstimo ele vai gerar uma identidade única que fica escondida e a gente vai dar valores para os atributos tá certo? a gente não vai aprofundar muito o construtor aqui mas eu vou falar em linhas gerais para vocês o que o construtor faz o construtor é uma operação um operador especial que a classe tem que constrói um objeto a partir da definição daquela classe então vocês se lembram que eu falei que eu tenho uma classe genérica e dessa classe eu vou gerar vários objetos quem constrói esse objeto é o construtor ele é um método ele é uma função um método como eu vou explicar mais para frente é uma operação que está disponível na classe e na hora que eu disparo esse cara ele cria uma instância um objeto daquela classe existe também o conceito de destrutor que é o cara que destrói certo? só que o destrutor você não chama ele por que não? porque o Java ele tem uma proteção para que você não gere o que a gente chama de dangling pointer que é um problema que na linguagem C você tem recorrentemente qual é a ideia? às vezes você tem um objeto e tem gente apontando para aquele objeto e aí você destrói o objeto e aqueles caras que estavam apontando eles vão ficar perdidos na hora que você tentar chamar o objeto o objeto não existe mais e isso dá um problema eu vou aprofundar isso mais para frente isso é um problema recorrente na linguagem C e gera coisas catastróficas às vezes não é? o Java como a maioria das linguagens modernas elas não vão te dar mais acesso a você ficar gerenciando e destruindo os objetos eles vão fazer isso automaticamente através de um processo chamado garbage collection o garbage collection você vai entendendo em mais detalhes com o tempo mas a ideia básica é o seguinte você nunca manda destruir objetos quando você não tiver mais usando ele e aí o Java consegue deduzir isso porque você não vai ter mais nada apontando para aquele objeto ele automaticamente de tempo em tempo passa um coletor que vai destruir aquele objeto e liberar a memória bom vamos olhar como é que em um ml eu represento uma instância de uma classe então eu falei que eu tenho uma classe como é que eu represento a instância dessa classe então a classe a gente já viu como é que ela é representada ela é representada por esse retângulo com três compartilhamentos a instância de uma classe se eu quiser representar ele é um retângulo com dois compartimentos certo você pode dar um título que é uma forma informal de representar uma identidade e essa identidade que você está dando ela tem que vir sublinhada esse sublinhado vai diferenciar o objeto da classe tá certo então o título dela é sublinhado e para dizer que esse objeto é a instância da classe você vai dar essa seta pontilhada como você está vendo aí então isso está dizendo que um círculo é instância de círculo um livro é um objeto que é instância da classe livro uma pessoa é um objeto que é instância da classe pessoa eu também posso fazer assim se eu não eu vou mostrar aqui no diagrama um ml às vezes eu não quero representar tudo para não ficar poluído eu quero representar umas coisas não quero representar outras então eu posso também não querer representar as classes só as instâncias aí eu posso botar uma pessoa dois pontos pessoa quer dizer que ele é da classe pessoa aqui eu estou fazendo um livro da classe livro aqui eu estou fazendo um círculo da classe círculo nesse caso eu não estou representando as classes no diagrama só as instâncias então como é que ficaria por exemplo esse exemplo aqui em que eu tenho um círculo com valores esse é um objeto círculo que tem valores para o centro e o raio que ele pertence a classe círculo então em um ml a classe círculo com os atributos é representados assim como eu já mostrei eu digo qual é o título da classe quais são os atributos eu listo com seus tipos não é isso? a instância eu represento como você está vendo embaixo primeiro o nome está sublinhado ele tem uma seta pontilhada apontando para a classe dele e ele dá valores para os atributos então como é que ele dá valores para os atributos eu coloco cada um dos atributos igual o valor que ele tem então centro x igual a 5 centro y igual a 3 e raio igual a 10 que é os valores é para dizer que esse objeto dá esses valores para esses atributos então empréstimo eu poderia pensar da mesma maneira tá certo? eu tenho uma classe empréstimo e seus definir seus atributos e aí eu posso definir um objeto da classe empréstimo que dá valores para os atributos do empréstimo tá? bom agora que a gente fez tudo a gente vai aprender a fazer isso em Java certo? como isso acontece em Java certo? então primeira coisa vamos aprender aqui o seguinte eu estou declarando circ que é uma variável que ela tem que ela é uma referência para um objeto da classe círculo a gente está aprendendo muita coisa ao mesmo tempo depois a gente vai gastar mais tempo entendendo cada coisa em detalhes mas vocês estão vendo aqui que eu estou definindo que ele é da classe círculo né? eu estou imaginando que você já fez aquela definição da classe círculo que eu mostrei acima e aí circ é uma referência para um futuro objeto da classe círculo aqui eu estou dando um new círculo note new é uma operação em Java que instancia que cria um objeto de uma classe certo? então new círculo círculo é o nome da classe para a qual eu estou criando um objeto certo? bom ah mas André eu já falei lá que era a classe círculo eu tenho que falar de novo? tem e existe uma razão para isso mas você não vai entender isso agora por enquanto aceite dessa maneira eu estou repetindo né? e tem que respeitar as maiores coisas minúsculas eu estou dizendo que eu quero criar um objeto da classe círculo e eu tenho esses parênteses aí que também você vai entender mais para frente ainda hoje porque que você tem que ter esses parênteses ponto e vírgula o que que eu fiz aí agora? eu criei um objeto da classe círculo aqui em cima e atribuí a referência desse objeto para essa variável circ então o ponteiro daqui a pouco a gente vai trabalhar com essa ideia de ponteiro o ponteiro para esse objeto é atribuído a variável circ então quando o objeto é instanciado é acionado o método especial que se chama construtor então quando eu dei esse new círculo ele chamou um método especial chamado construtor que tem o mesmo nome da classe ou seja esse círculo que você está vendo aqui embaixo é um método é uma operação chamada construtor e ele tem exatamente o mesmo nome da classe se chama círculo então aqui eu estou declarando uma referência ou um ponteiro para um objeto da classe círculo e aqui eu estou instanciando então eu estou chamando o construtor gerando um objeto e atribuindo a referência desse objeto para esse círculo então basicamente visualmente o que eu fiz foi o seguinte a variável circ que é essa aqui ela é um ponteiro então sempre em orientação a objetos com classe e objetos a gente vai trabalhar com ponteiros isso é diferente de outras linguagens sempre em objeto em java sempre em java objetos e classes serão tratados com ponteiros é diferente de outras linguagens algumas linguagens são diferentes mas aqui é assim então quando eu declarei circ como sendo da classe círculo eu já estou dizendo que circ vai ter um ponteiro para um objeto da classe círculo ah mas eu não preciso usar aquelas asterisks aquelas coisas especiais que o seu usa para dizer que é um ponteiro não no java tudo isso fica nos bastidores você não vê nada disso na hora que você diz que uma variável é de uma classe você já está dizendo que ela vai ser um ponteiro para um objeto daquela classe certo então quando você declarou circ você fez isso você criou uma variável que é um ponteiro para um objeto de uma classe quando você deu o new círculo você criou o tal objeto tá certo e colocou a referência para esse objeto que você criou na no ponteiro na variável que tem o ponteiro que é circ certo bom então por enquanto eu vou usar essa classe só porque a gente está na introdução de uma forma não muito convencional ok eu não não é uma forma recomendada de se usar mas por enquanto a gente está usando dessa maneira só para fins didáticos e no futuro a gente vai ver uma estratégia melhor então na hora que eu criei o ponteiro certo o objeto e eu tenho um ponteiro para esse objeto eu vou usar essa variável de referência o ponteiro para fazer tudo que eu quiser naquele objeto por exemplo eu posso dar valores aos atributos certo por exemplo eu boto circ ponto o atributo que eu quero e eu dou o valor e ele coloca mas André se é um ponteiro não tinha que ter lá que nem eu faço no C uma flechinha ou usar não nada daquilo como eu já falei para vocês ponteiros em Java eles são todos escondidos você não vê eles explicitamente tá certo então na verdade o que você está fazendo aqui é equivalente a dizer um centro X apontado pela variável circ é 5 centro Y e assim por diante então ele vai pegar aquele objeto que você criou e vai dar valores para os objetos aos atributos em breve a gente vai ver uma estratégia melhor que essa mas por enquanto é a melhor que a gente tem certo então esse ponteiro a gente chama de implícito e isso é diferente do que você viu na linguagem C que é explícito aqui vocês estão vendo como é que eu posso usar o valor por exemplo suponha que eu quero imprimir na tela né então eu dou o sistema de printline no console o valor do raio então eu posso botar circ que é o meu ponteiro e o atributo raio que eu quero imprimir tá então quando eu dou circ ponto centro X igual a 5 o que eu estou fazendo eu estou dizendo considere que circ é um ponteiro certo e considere o atributo que está no objeto apontado pelo meu ponteiro dê o valor 5 para ele é isso que eu estou fazendo quando eu digo circ ponto centro Y é igual a 3 eu faço a mesma coisa no objeto apontado pelo meu ponteiro circ atribuo o valor 3 e a mesma coisa para o raio 10 tá ok vocês entenderam bem é bom que vocês tenham entendido bem porque depois eu vou fazer em sala um exercício que vai dar um nó na cabeça de vocês e aqui eu estou mandando imprimir o raio que é esse terceiro atributo aqui tá certo é eu posso então aqui eu tenho um printline mais sofisticado que eu é é batendo né eu imprimo o círculo aí eu pego o centro X o centro Y o raio e eu monto uma stringzinha para sair bonitinho na tela os dados do círculo tá então agora que a gente fez que eu mostrei tudo isso nós estamos prontos para rodar a nossa primeira aplicação usando uma classe eu não mostrei tudo da classe tem coisa tem que mostrar método um monte de coisa mas por enquanto a gente já consegue ver funcionando a nossa primeira aplicação que eu vou chamar de app círculo tá certo então para entender essa nossa primeira aplicação eu vou é na verdade fazer o seguinte é eu tenho aqui eu não estou mostrando eclipse nem nada eu vou fazer que nem da outra vez eu vou mostrar da forma brutal force primeiro depois a gente a gente vê né eu peguei uma pasta aqui minha e tenho nessa pasta dois arquivos vamos olhar esses dois arquivos tá certo então no primeiro arquivo que é esse aqui eu tenho deixa eu ver se eu consigo ampliar não infelizmente nesse editor aqui não dá para ampliar mas eu acho que você consegue ver né eu espero que sim né em algum lugar eu acho que dá para mudar o tamanho desse careta aqui mas eu sinceramente não sei onde é que é deve ser aqui no font size alguma coisa assim não é ele não não sei não ele não vai deixar mudar não ele só muda a cor mas ele é agora ele deixou deixa eu ver deixa eu ver se ele deixa eu aumentar aqui não não deixa bom eu não vou ficar perdendo muito meu tempo não eu achei que eu ia poder aumentar o tamanho da fonte aqui eu aumento opa pronto select agora sim aumentei o tamanho da fonte então opa eu diminui me diminui então eu não eu queria que vocês olhassem aqui o seguinte bom aqui eu tenho aquela classe que eu defini lá public class círculo e os atributos do mesmo jeito que eu fiz né eu quero que vocês chamem a atenção para vocês de uma coisa que eu já tinha mostrado em um vídeo anterior eu tenho um package aqui em cima né cujo caminho vai ser igual ao caminho das pastas vocês vão ver aqui pt c02o s02 classe e é o caminho das pastas né então ele é igual e esse é meu pacote tá lembrando que essa estrutura de pacote está complicada porque eu uso ela dentro do eclipse e eu trouxe para cá esse segundo código que está no mesmo pacote o que ele faz vamos ver aqui o que ele faz ele vai ele tem é uma é uma classe também certo porque é uma classe também porque é eu quis mostrar para vocês o seguinte é o main ele tem que ficar dentro de uma classe certo também ele é obrigado eu tinha mostrado isso em aula anterior você tem o método main que é o primeiro método que é chamado na sua aplicação e ele tem que ficar dentro de uma classe aí eu coloquei é eu crio uma classe que eu chamo app alguma coisa então nesse caso eu criei uma classe app círculo 01 e coloquei o main dentro dela depois a gente vai entender melhor algumas características do main como método etc mas por enquanto segue esse padrão que eu já tinha mostrado para vocês vocês vão criar uma outra classe e eu fiz separado da primeira depois a gente vai entender melhor porque eu separei aí o que eu fiz aqui eu fiz aquilo que eu mostrei eu criei uma instância da classe círculo que é um objeto dei valores e mostrei o resultado então isso eu já mostrei aqui na sala aqui no então agora o que eu vou fazer com vocês é eu vou é agora eu quero que vocês prestem atenção eu não sei o que aconteceu ele saiu daquela janela estou tentando aumentar só a fonte de letra tá bom então o que eu quero que vocês vejam é que eu estou na pasta document java e naquele caminho que eu mostrei para vocês se eu der um ls aqui vocês vão ver que eu tenho aquelas duas classes que eu acabei de abrir aqui app círculo 01 java e ciclo.java certo bom como é que eu rodo elas primeiro eu vou compilá-las então vocês lembram que se dá java c ao invés de colocar o nome de cada uma eu posso colocar java c asterisco.java ele vai compilar todas elas lembrando que para o java c eu tenho que estar na pasta do que eu quero compilar então ele acabou de compilar se você olhar aqui nas minhas pastas agora vão aparecer dois arquivos classes que são os arquivos bytecode das duas classes compiladas tá certo uma das coisas que vocês vão perceber eu vou ensinar em mais detalhes mais para frente é que como as duas estão dentro do mesmo pacote ou seja dentro da mesma pasta uma vai conseguir ver a outra naturalmente sem nenhum tipo de importação nem nada especial tá então agora para executar eu vou subir para a raiz do pacote eu espero que vocês lembrem dessa operação eu tenho que subir para a raiz do pacote né tem que subir mais português então eu estou acima do PT não é isso que é português e agora eu vou executar então eu vou fazer Java não é isso lembrem-se aí eu tenho que botar o caminho inteiro PT ponto C02 OO ponto S02 classe ponto S01 círculo 01 ponto app círculo eu vou chamar onde está a classe main tá ela que dispara o processo inteiro tá e aí vocês vão ver que vai acontecer o que ela vai chamar lá vai executar e vai mostrar para vocês círculo centro tal vai executar a aplicação chamar a classe e tudo vai funcionar lindamente tá então o que eu fiz na verdade aqui só repassando é que eu criei uma classe onde estava o círculo que ficou num arquivo tá e uma outra classe que é o aplicativo que está num outro arquivo com algumas importantes observações vocês tem que lembrar primeiro as classes aqui são públicas ok necessariamente públicas e depois vocês vão entender melhor porquê é o nome do arquivo tem que ser igual ao nome da classe tá igualzinho com as maiúsculas e minúsculas nos dois casos e a terceira observação é é eu preciso colocar uma classe em cada arquivo depois eu vou também explicar porquê melhor eu não posso colocar as duas no mesmo arquivo tá então ficou desse jeito eu tinha a classe círculo no arquivo a classe aplicação na outra e essa aplicação instanciou o objeto da classe círculo tá aqui tá o passo a passo que eu fiz aqui na sala tá documentado então as classes do mesmo pacote são automaticamente interligadas como eu mencionei aqui tá certo bom esse vídeo eu vou encerrar agora não é e num próximo vídeo eu vou falar pra vocês melhor sobre métodos ok tá se você quiser mais informações sobre esse curso você vai encontrar na minha página acima ok muito obrigado tchau tchau tchau